Olha gente, agora eu tenho uma coisa muito séria pra falar pra vocês, uma coisa que aconteceu e que a gente precisa aí ver pra crer de verdade. O que que tá acontecendo com o mundo que a gente às vezes não entende, né? A influenciadora digital, a Jaini Rivera, é isso? A Jaini Rivera, lá dos Estados Unidos, essa aqui linda, né? Essa moça, ó, maravilhosa, linda, botocada. Ela viralizou nas redes sociais depois de fazer um ensaio fotográfico do enterro do próprio pai. Isso, que babado! Gente, não, sinceramente, já pensou? Olha só as fotos, o pai lá morto, ela totalmente plena, maquiada e fotografando e postando nas redes sociais. E pra mim isso é uma presepada, uma falta de respeito, né gente? Uma falta de respeito com o pai dela. Depois de ela ter aí compartilhado essas fotos, ela recebeu uma série de críticas na internet. Lógico, né? Uma pessoa dessa não é normal. O que é que vale pra você se promover? Até o enterro do pai, gente, depois dessa crítica aí, ela apagou, né? Todas as fotos, lógico, mas então no mundo salvou as fotos. Ela apagou tudo, inclusive o perfil dela nas redes sociais, ela deletou, né? O que é que vocês acham da atitude dessa moça aqui? Vocês acham que tá certo, que tá errado, que besteira, que não é besteira? Porque pra mim, isso aqui é uma loucura. Pra mim, isso aqui é uma loucura. A falta de respeito com o cadáver, com todo... Pelo amor de Deus, gente. Não, não, ó, esses blog... Não, pelo amor de Deus.